Foi inaugurado em Brasília o Canil Central com o primeiro Centro de Desenvolvimento de Cães da Polícia Rodoviária Federal. A estrutura tem 17 mil metros quadrados e a gente foi lá conferir. Sapeca na tela e na volta eu quero aquela música, viu Everton? Pode rodar. A inauguração do Canil Central da Polícia Rodoviária Federal contou com a presença de autoridades, entre elas o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, que levou o primeiro cão à cadela rota para ocupar a baia do primeiro Centro de Desenvolvimento de Cães. Vai possibilitar formar profissionais da segurança pública para atuar numa área tão importante que a repressão é entorpecente, repressão ao tráfico de armas e explosivos. Para nós é fundamental. O Centro Nacional de Formação de Cães tem 17 mil metros quadrados com 30 baias, laboratórios para tratamento veterinário dos animais e estrutura de ensino para a formação de cães policiais. Esse equipamento público aqui vai trabalhar desde a criação dos animais, a sua formação, a preparação deles para a atividade policial e também dos nossos policiais. Não só da Polícia Rodoviária Federal, como também de todas as polícias parceiras. Com investimento de 5 milhões de reais, a unidade vai reforçar as ações policiais de combate a entorpecentes em todo o Brasil. O apoio vem do Fundo Nacional Antidrogas, o FUNAD. Esse é um investimento do Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional Antidrogas, recurso que foi tirado do crime organizado e que hoje é reinvestido na segurança pública. E nesse caso aqui, para a PRF e para as polícias parceiras. Daqui serão formados e atenderão todo o Brasil. Os primeiros policiais a trabalhar com cães na PRF também foram homenageados. Agora sim a bandidagem que lute, meu amigo, minha amiga. Se esses cães farejadores já eram bons de serviço, imagina só com esse centro agora que vai ter um treinamento ainda melhor, tratamento melhor também, para que eles possam aprender muitas drogas, muitas armas, enfim, para continuar fazendo esse trabalho. E como a gente viu, esse treinamento vai servindo para cães farejadores que vão trabalhar aí nas rodovias que cortam o Distrito Federal, mas também em todo o Brasil. Agora eu quero ver, meu amigo. Obrigado, meu amigo.